A Cozinhas Inteligente agora também tem dormitórios inteligentes. É isso aí, Paulão. Não só essas linhas, tá? Que são as melhores marcas do Brasil, tá? Nós temos também a nossa fabricação própria, tá? Uma fabricação Cozinhas Inteligente. Dormitórios, banheiro e cozinha. Uma coisa personalizada pro cliente. Olha, tudo pra sua casa, pra todo e qualquer ambiente da sua casa, eles têm um planejamento personalizado, certo, Adelino? É isso aí. Só trazer as medidas. Todos os nossos vendedores são projetistas, tá? É trazer as medidas, você sai com um orçamento na hora. E cobrimos qualquer orçamento também. Você cobre qualquer oferta? Qualquer oferta. Só vir aqui e a gente vai conversar e fazer um bom negócio. Agora, cozinhas. Cozinhas. Essa é uma cozinha Piemonte, da Adelano, tá? Uma cozinha muito bonita. Do jeito que vocês estão vendo aí, Paulão. Com tudo, tá? Menos os acessórios, tá? Ela tá saindo 10 parcelas de R$290. R$10,290. Assistiu Shop Tour, tem mais 10% em cima dessa promoção. Agora, aqui nessa promoção, esse é o preço à vista dividido em 10 vezes. Exatamente. Com mais 10% de desconto. Com mais 10% de desconto pra quem assiste Shop Tour. Exato. Nas promoções. Exatamente. Tá legal. Vem pra cá, vou te mostrar. Tá legal, você vai vendo aqui. As cozinhas têm quanto tempo de garantia? Até 5 anos de garantia, Paulo. Até 5 anos de garantia? Até 5 anos de garantia. Tá legal. Vou mostrar mais uma aí. Essa aqui também é bem grande, hein? Muito bonita, hein, Paulo? Bonita mesmo. É uma cozinha Loren, tá? Tá. Ela tá saindo 10 parcelas, do jeito que vocês estão vendo aí. R$10,249. R$10,249. Assistiu Shop Tour, 10% de desconto. 10% de desconto, certo? Exatamente. Agora, esse é o preço de promoção, o preço à vista em 10 vezes. Exatamente. Certo? Agora, na loja toda... Mais 10% de desconto. Pra quem assiste Shop Tour. Pra quem assiste Shop Tour. Tá legal. De segunda a sábado, das 9h às 20h, no domingo, das 10h às 18h, na Eusébio Matoso, 191, em Pinheiros. Em Pinheiros. Na rua Antônio de Barros, 1014, no Tatopé. Avenida Paz de Barros, 956, na Moca. Na Moca. E rua Lino Coutinho, 2013, no Ipiranga. Pra uma loja perto de você, qualquer informação? É, 813-5354. Cozinhas Inteligente. Corre aqui. É isso aí.